Não pode ser... Não, não mandei nada. Não pode ser tão bom assim o cara. Não pode ser tão bom. Não, não... Olha, tu tá babando ovo agora? Não tem ti. É, meu, só zoou de ti, ó. Acho que eu não sei quem joga bem. Vai não, filho. Não, ele joga demais, tá louco? Não, não é... É, tem cara que não é invencível. Não, ele não é invencível. Tem gente que vai ganhar dele. Olha, mas eu de 10 jogo, eu perco o 7. É, a maioria, a maioria. Empato 2. O cara que jogava igual, parecido com ele, aquele William Souza, cara. Ah, ah! O William Souza era bom também. Lembra dele, Mamute? Aham. O William Souza é bom também. O Michael vai conhecer ele, se ele classificar pra Diamond, né? Ah, é, na Diamond, é. Foi, hein? Olha ele aí, pra trás, pode vir. O nome desse time é eu, hein? Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada. Errou, não deu, acho melhor. Força nesse, essa perna aí, cara. Não, eu não tive o que fazer. Olha aí, ó. Podia ter batido, hein? Verdade. Ah, tá bom. Não tá bom, Zofabio. Nunca pode ganhar bola. Olha lá, o cara cruzou, nem um cruza, o cara cruza, viu? Porra! Tá. O Tavares. Correndo do Tavares. Tá bêbado. O Lidão, acerta um passe, homem. Imagina, você vai jogar de mate. Agora tá metido. O Lidão, acerta um passe no meio, agora vai aqui jogar de mate. Cabeça, cabeça chato. Não sei por que um cérebro desse tamanho não usa. Pô, Maicon, tu falou que o Will não ia passar aí, ó. Tu falou que o Buki Buki ia ser campeão. Não, eu falei que o Ney ia ser a favorita do título. Não, não, o Maicon. Ah. O Rodrigo ia ser campeão. Eu nem sei quem que eu peguei lá na próxima fase. O campeão vai ser o Ney, cara. Não, o Chapa, o Chapa, eu não quero jogar com ele. O Chapa tá só enrolando. É, tem uma aí de volta. Tem uma aí de volta aqui e vai demorar. Ah, meu, ele quer só enrolar, meu. Ele tá cagado depois que ele viu que entrou um dos melhores aí. Que ele não vai ganhar mais nada. Olha lá. Ah, fica no gol, Diego, viu? Não achou que eu vou ser fora do gol, hein? Meu Deus, mano, não tá impedindo esse infelizinho. Olha o dia. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Não, não era pra ir. Pra voltar. Não sai com a bola de novo. Calma, homem. Calma, Michael. Respira, Michael. Olha lá, quase deu um soco no salado. Na comemoração, né? Deixa eu ver o gol, Miserio. Não, senão a gente perde o pique. Ah. Boa. Boa. E a falta era pra mim ter batido, né? Nem posso dar barreira, Miserio. Que jeito, homem. Que cacu de botinada que o Guardian nos cantei. Mas acontece, vai parte. Ah, gente. Olha esse espaço aí, cara. Olha esse espaço aí, gente. Olha, vai lá na ponta, lá na lateral. Não, não apertado. E não me passem de triângulo aí no meio. Ah, caralho. Aí é gol, hein? Aí, ó. Olha o nosso. Ah, pênalti. Pênalti. E aí, ó, vai fazer. Caralho, cara. Caralho, que pouco o jogador fez ali, velho. Que eu apertei quadrado. Você é doido, velho. Apertei. Mas eu fui, cara. Eu fui. Eu apertei quadrado, filho da puta, quis dominar. Eu acho que você... Eu acho que você errou o botão. Você é besta, é? Você é doido? Já nem pensei. Eu já apertei quadrado logo. Olha o Diego. Isso é crime. Quem que ensinou mais uma vez? Uma multidão fazendo aula aí, né, cara? Ah, eu também falei essa jogada, hein? Foi eu. Ah, não, velho. Foi expulso? Foi. Quem foi expulso, homem? O Fabinho? Fabinho, homem. Aí, Tiogo. Que botina na botina. Ó, Rafa. Deixei o de mate agora. Coloca outro de MLG e deixei o de mate. É, isso, é. Bota dois CA. Bota o Fabinho lá na ponta. Não, não, tá errado. Dois volantes. Deixa dois volantes e um mate. É, o Rinaldo não mate. Bota o volante. Isso. E o salado e mate. Salado é mate, né? Não aparece. Não aparece pra mim aí. Aqui tá de... Ah, foi, foi. Tá. E aí, o jogador dele morre. Não, o Mike eu deixei bem na ponta lá, porque os caras tem que se virar e marcar lá. Tem que ter uma válvula do escape aí, cara. Boa, né? Sai lindão. Vai se embananar, quer ver? Vai se embananar. Vai se embananar. Ah, César. Toca. Mandou lá pro ataque. Boa, lindo. Saiu ali na lateral. Nossa, 29 do primeiro tempo, cara. Tá moiou. Tá impedido. Impedido, impedido. Não, vai dormir. Eu vou pensar no que tu fez. Que goleiro, mano. Lindo. Olha o cara antes de tocar, velho. Esse não tá aí. Olha lá. Boa. Como eu ia ir lá? Eita, acho errado. Toca pro CA, homem. O... O Wallace não tá mais ali agora. Ele mate, homem. É, tá aí. Tá doido essa peste. Calma. O assistente não levantou. E a defesa apresta a bola. Levandowski. Tome. Calma. Primeira, hein, essa bola, hein? Eu apertei pra tocar, velho. Não tocou. Boa, Tavares. Boa. Tem que soltar o correr, daí ele larga de primeiro. Não se fodeu, mas larga. Cruza logo, essa miséria. Não sai, goleiro. Não sai. Não sai, Diego. Se não consegue pegar, não sai. Pois é. Ele tá na pára, eu acho. Pode falar. O S agora é com mais. Aqui, temos que assegurar o... Essas bolas... Essas bolas por cima não vai prestar, velho. Passou. Putz, pariu. É. É isso aí, ó. Pode ir lá. Boa. Boa. E aí, Fabio, o jeitou e pô. Putz, tava vindo ali, velho. Vai mal, vai mal. Vai mal, vai mal. Vai. Fica só no lançamento. Não lança. Ah. Acabou. Essa foi boa. Não lança não, não lança não, não lança não, não lança não. Lança aqui agora. É. Interação, principalmente, inteligência, pra poder se virar. Tô tentando achar a palavra, não tô achando aqui, velho. Não lança não, não lança não, lança não, lança não. Isso. Tá? Não lança não. Boa. corre Mike tá cansado que o jogador ai 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 nessa bola no meio é desenhado Boa Eita porra O cara ficou me prendendo lá Não consegui vir O Maicon Maicon é claro pra tu passar Tá pedido esse Olha aí Bate nele Paralho Esse casa também Perdido Mas ele já vai lá Pra ganhar de você na cabeça Entendeu É malandrado Mas eu tô chegando na segunda porta Filha da puta Ai caralho Oxe Na boca De novo Eita porra Olha o corrido É um toque girando gente Toca pro lado Vai Fábio É teu Ah Cacete Os caras marcam forte Eu vou Ah Magrão Vai se fuder Já falei que sim Caralho Sobrou uma bola pra nós Calma Tentou a bola Enfiado Ô Diego O Diego tem que ficar no gol Não Lá na frente Do cara Pega a bola Dá uma cavadinha nele E já era É Mas tá sobrando gente aqui Ai Fui pra trás Espirrou o taco É É nosso É nosso Aí Cara Agora morreu Boa Ney Bonito Van Dyke Van Dyke Não tem Van Dyke Do lado dele Ah Não subiu Eita Porra Bicho bravo da porra A pausa A pausa Nossa Não era Eita Tá dentro do gol Tá dentro do gol Tu deu o corte Tu deu o corte A pausa A pausa A pausa Ah Tu tocou A pausa Sem mané, incomoda mais que 10 porco solto, né? Muita gente na frente do goleiro, não viu. Mas perder a bola já é. A fundo do goleiro. Ah, cara, mas o cara vai ganhar tudo, né? Porra, velho. É deles, é? Foi não, foi não. É, é, é. com o 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